Pessoal tudo se organizando, pessoal já perfilando, o Mínio Nacional sendo cantado Olha só, Brasília se mobilizando aí pelo voto impresso auditável Muita gente nas ruas já, muita gente nas ruas Pessoal precisa acordar, pessoal vamos para as ruas, vamos manifestar o voto impresso Você quer votar e quer saber quem você realmente votou? Então você precisa vir para as ruas, você compra a mortandela e você recebe o cupomzinho da sua compra, não é? Por que o seu voto você não consegue receber? Por quê? Vamos para a rua, pessoal, vamos para a rua Aqui nós estamos brigando pelo futuro, aqui nós estamos brigando pelo futuro da nossa nação Pelo futuro dos nossos filhos Vamos lá, vamos que vamos gente, vamos que vamos Vamos que vamos Vamos lá Viu? Olha o tanto de gente aí, ó